Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um bom dia pra você. Hoje, 10 de abril, nós estamos aqui com mais uma meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade. E temos o título hoje, As Coisas Velhas Já Passaram. 2 Coríntios 5, verso 17, lemos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos costumes, as tendências hereditárias e os antigos hábitos devem ser abandonados, pois não se herda a graça. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Aqueles que são gerados para uma nova vida pelo Espírito Santo se tornam participantes da natureza divina e, em todos os seus hábitos e práticas, darão provas de que ele tem um relacionamento com Cristo. A verdadeira certeza do pecado, a verdadeira tristeza de coração por causa da maldade. A morte para o ego, a superação diária dos defeitos de caráter e o novo nascimento, tudo isso, representado como as velhas coisas. Paulo diz que já passou e que tudo se fez novo. Muitos desconhecem essa obra. Essas pessoas enxertaram a verdade no coração natural e continuam iguais a antes, manifestando os mesmos infelizes traços de caráter. O que é necessário agora é o testemunho claro que os lábios tocados pelo fogo vivo dão com amor. Aqueles que se tornam novas pessoas em Cristo Jesus produzem em sua vida os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23 Não agirão mais de acordo com os desejos pecaminosos do passado. Pela fé seguirão as pisadas do Filho de Deus, refletirão seu caráter e se manterão puros como ele é puro. As coisas que antes odiavam agora amam e aquilo que amavam agora odeiam. Amém. A velha natureza já passou. Os velhos costumes, as tendências, tudo passou, eis que tudo se fez novo. Na vida daquele que é nascido no Espírito. Aquele que busca o Senhor pela fé todos os dias. Esse testemunha do amor de Deus. Mas, muitas vezes, nós não alcançamos essa experiência. Aqui diz que muitos desconhecem essa obra. Por quê? Porque foram apenas convencidos, mas não foram convertidos. Porque quando são convertidos, quando somos convertidos, passamos agora para a fase da purificação. Seremos puros como Jesus é puro. E aí produziremos em nossa vida o fruto do Espírito. Isso será notável. Não pela pessoa que vai se orgulhar disso, mas todos verão pelos frutos que aquela pessoa tem aprendido de Jesus a cada dia. Isso é o que precisamos buscar. Se o nosso ego tem dominado a nossa vida. Se os nossos defeitos. Se estamos muito vivos para nós mesmos. Precisamos buscar o Senhor hoje, agora. E pedir, ó Senhor, que o Espírito Santo me convença do meu pecado. Para que eu possa viver uma nova experiência contigo. Um novo nascimento. Com novos gostos. Novas tendências. Amando aquilo que eu antes odiava. E odiando aquilo que eu amava, mas prejudicava a minha salvação. Oremos. Bondoso Pai, nós te agradecemos. Por todas as possibilidades que o Senhor colocou ao nosso alcance. Agora o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados que acariciamos. E que possamos, pela fé em Cristo Jesus. Pela Tua graça. Nos tornar novas criaturas. Que tudo em nós seja novo. Que possamos viver com Jesus. Representando a Ele em todo o tempo. E que essa seja a maior inspiração e alegria da nossa vida. Fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.